Cocori Coffee, DJ W, melhor que nós temos Quem acordou, acordou Quem não acordou, Cocori Coffee E aí DJ W, pai tá estourado Largo do ex, que se passa amiga, que não vai namorar mais Desacreditada, tá chateada demais Quem mandou se envolver com o bandido, quis correr perigo Mas não volta atrás Mas não volta atrás Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação É DJ W, pai tá estourado Largo do ex, que se passa amiga, que não vai namorar mais Desacreditada, tá chateada demais Quem mandou se envolver com o bandido, quis correr perigo Mas não volta atrás Mas não volta atrás Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação Agora ela tá no bailão Tá jogando a bunda cheia de intenção Tá desapegada de copão na mão Nunca defendeu de vacilão Mina tentação É DJ W, pai tá estourado Mina tentação chau N